RKA4JL – Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos reconhecer os pronomes possessivos. Observe a seguinte frase, minha bicicleta quebrou. Você concorda que estou falando da bicicleta, certo? No entanto, essa bicicleta se refere a alguém, no caso, eu, a pessoa que está falando. O que permite que a gente entenda a relação entre mim e a bicicleta? A palavra minha, que relaciona o objeto em questão a alguém envolvido no discurso. Esse é um pronome possessivo. Acho interessante que a gente relembre o conceito de pronomes. Pronomes são as palavras que substituem nomes ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Pessoa do discurso são três. Quem fala é a primeira pessoa, representada pelos pronomes eu no singular e nós no plural. A pessoa com quem se fala é a segunda pessoa, tu no singular e vós no plural. Agora, aquilo ou aquele de quem se fala é o assunto. A terceira pessoa, ele e ela no singular, eles e elas no plural. Vale lembrar também que usamos a forma você e vocês para nos referirmos à pessoa com quem falamos. Mas toda a concordância é feita em terceira pessoa, não em segunda. Então, se eu digo, meu amigo viajou, ele foi visitar os parentes, temos que o pronome ele faz referência ao meu amigo, aquele de quem estou falando. Dito isso, vamos voltar ao nosso exemplo inicial. Ao dizer minha bicicleta quebrou, deixo claro que estou falando a bicicleta e, ao mesmo tempo, relacionando essa bicicleta ao possuidor, no caso, eu mesmo. Assim, relaciona a bicicleta à primeira pessoa do discurso. Uma coisa interessante de se observar é que o pronome que utilizei não se refere à bicicleta, mas ficou na forma feminina e singular, assim como a bicicleta. É assim que funcionam os pronomes possessivos. Referem-se à pessoa do discurso, mas concordam com o objeto de posse. Vamos conhecer os pronomes possessivos? Na primeira pessoa do singular, temos meu, minha, meus e minhas. Na segunda pessoa do singular, teu, tua, teus e tuas. Na terceira pessoa do singular, seu, sua, seus e suas. No plural, na primeira pessoa, temos nosso, nossa, nossos e nossas. A segunda pessoa do plural apresenta vosso, vossa, vossos e vossas. E, por fim, a terceira pessoa do plural apresenta seus, suas, seus e suas. Então, se eu dissesse, meu brinquedo quebrou, observe que o pronome fica na forma masculina e singular. Já se eu dissesse, meus brinquedos quebraram, note que o pronome fica na forma masculina mais plural. Vou lhe mostrar mais exemplos com tirinhas. Mal posso esperar para estarmos casados, Hamlet. Vamos passar todos os feriados com nossos pais. Um ano com meus pais e o outro ano com os seus, não é? Errado! Nessa tirinha, Hamlet e a namorada fazem planos para o casamento. Quando ela sugere passar os feriados com os pais, ela utiliza o pronome nossos, referindo-se tanto aos pais dela quanto aos dele. Na sequência, Hamlet pergunta se isso aconteceria em anos alternados. Inicialmente, ao utilizar o pronome meus, seriam os pais dele, primeira pessoa no enunciado. Em seguida, ao fazer uso do pronome seus, ele faz menção aos pais da namorada, a quem trata pela forma você. Nos dois casos, os pronomes meus e seus estão na forma masculina e plural, pois concordam com o substantivo pais. Agora, uma observação. Se Hamlet tratasse a namorada pela forma pronominal tu, em vez de seus, teria usado a forma teus. Olhando nossa tabela, tenho certeza que você ficou curioso com os pronomes possessivos de terceira pessoa. Notou que eles são iguais? Isso acontece porque a concordância é feita com objeto de posse. Veja os exemplos. Meu amigo encontrou seus primos durante as férias. Meus amigos encontraram seus primos durante as férias. Viu como, no primeiro caso, os primos se referem a esse amigo na terceira pessoa do singular? E, no segundo caso, aos amigos que são na terceira pessoa do plural? No entanto, nada mudou na relação do pronome possessivo com o substantivo, uma vez que o pronome concorda com esse objeto de posse, no caso, os primos. Deve-se tomar muito cuidado com o uso desses pronomes possessivos em terceira pessoa. Muitas vezes o uso desatento gera ambiguidade, ou seja, uma dupla interpretação. Na frase, Pedro encontrou Maria e perguntou sobre seu filho. Nesse caso, não se sabe com certeza se o filho é de Pedro ou de Maria. E como resolver esse impasse, sendo o mais claro possível? Vamos lá. Poderíamos dizer, Pedro encontrou Maria e perguntou sobre o filho dele. Ou ainda, Pedro encontrou Maria e perguntou sobre o filho dela. Fique atento ao uso dos pronomes possessivos na terceira pessoa. Combinado? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau!